Hoje, sinalizamos elementos que podem indicar a presença de violência continuada, quer física, quer psicológica, que envergonha, humilha, intimida, ameaça e persegue muitas das nossas crianças. Por isso, precisamos de perceber tanto os sinais de alerta que nos chegam por parte do agressor, como as evidências que a vítima nos transmite diariamente. A vítima isola-se e deixa de brincar, deixa de querer ir à escola e o seu desempenho escolar diminui, surge triste e apática, irrita-se e torna-se agressiva quando lida com frustrações, apresenta hematomas e feridas regularmente em que a justificação é pouco convincente. Todas as crianças têm formas diferentes de demonstrar as suas vivências, mas reconhecer estes sinais e atuar sobre eles é fazer parte do combate ao bullying. Faça parte também!